ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Três suspeitos de matar o prefeito de Maraã vão ser transferidos aqui para a capital. Uma quarta pessoa ainda está foragida. Quadrilha acusada de assaltar lojas é presa e prejuízo pode chegar a meio milhão de reais. No Compage, mais um túnel é encontrado, o terceiro só este ano. Durante a revista, houve um motim e um detento ficou ferido. No interior, acidentes de trânsito deixam duas pessoas mortas em Urucará e um jovem de 15 anos em Presidente Figueiredo. Confirmado, Iranduba enfrenta Corinthians pelo Campeonato Feminino, dia 23, na Arena da Amazônia. Buracos, motoristas que trafegam no Distrito Industrial prometem fechar as ruas na próxima sexta-feira. Essa edição do Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. A polícia divulgou os nomes dos três homens presos suspeitos de matar o prefeito de Maraã, Cícero Lopes, no último domingo. Dois têm envolvimento com o vice-prefeito do município e é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Os presos vão ser transferidos para cá, para Manaus, é isso mesmo? Boa noite, Marcela. Os três suspeitos vão passar a noite no município de Tefé e amanhã serão transferidos aqui para a capital. Dois deles, o Lázaro Assis e o Marcos Alexandro, são primos do vice-prefeito do município, Luiz Magno Moraes. Um outro suspeito também de ter participação aí é o Aldemir Freitas, empresário do município. Mas o acusado de ter matado o prefeito de Maraã, Cícero Lopes, ainda está foragido. É o Admilton Souza, que é cunhado do vice-prefeito de Maraã. Apesar das ligações aí dos presos com o vice-prefeito, o vice ainda continua sendo investigado pela polícia. Os três suspeitos que foram presos, eles em depoimento disseram que são os mandantes, sim, do crime. Mas a polícia ainda não sabe a motivação. Trabalha-se com a hipótese de briga política e também de uma dívida. O prefeito Cícero Lopes, de 63 anos, foi assassinado no último domingo, quando chegava em casa. Ele recebeu um tiro nas costas de espingarda calibre 20. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. O corpo do prefeito foi enterrado na última terça-feira no município de Coari, local onde nasceu. Marcelo, volto com você. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha ao vivo. Uma quadrilha acusada de assaltar grandes lojas aqui na capital foi presa. E o prejuízo pode passar de meio milhão de reais. Aloysio Marques, conhecido como imperador, era o líder do grupo. Além dele, a polícia prendeu Solange Rodrigues, a China, o professor de jiu-jitsu, Mário Jorge Barbosa e José Auricélio do Nascimento. A quadrilha agia de forma violenta durante os roubos, mas o que chama a atenção é que eles estudavam os alvos antes de praticarem os assaltos. O líder da quadrilha é o Aloysio, vulgo imperador, onde ele arquiteta toda a ação, onde ele chama todos os integrantes, ele analisa o estabelecimento comercial antes de adentrar. Então, podemos considerar o Aloysio como líder da quadrilha. O último assalto cometido pelo quarteto foi em janeiro deste ano, em uma loja de móveis na zona centro-sul da capital. Mas o grupo ainda é investigado por roubar mais três grandes lojas. O prejuízo aos empresários pode passar de 500 mil reais, mas até agora nada foi recuperado. A mulher, ela chegava juntamente com o Aloysio, né, eles passavam por namorados, ficavam na frente dos estabelecimentos comerciais, e analisando a possibilidade de adentrar. E no momento oportuno, eles rendiam o segurança, ou, como eu mencionei, quebravam paredes e adentravam com o intuito de chegar até os cofres. A quadrilha vai responder por roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. Os quatro já seguiram para a cadeia pública. Mais um túnel foi encontrado no Compage, desta vez no semiaberto. Durante a revista, no local, houve um motim e um preso foi baleado. O túnel era escavado de dentro do semiaberto para o regime fechado do Compage. Ele tinha 15 metros de extensão e 1,5 de profundidade. Durante a revista, um preso ficou ferido. Ele foi identificado como José Inácio da Silva Souza. A gente veio para fazer a revista, hoje encontramos resistência dos presos, que se amotinaram, jogaram pedra nos servidores. A gente teve que retrair, pedir o apoio do choque, houve um estresse aqui. Mas aí a gente conseguiu descobrir o túnel que saía aqui do pavilhão C, em direção ao Compage fechado. É muito mais fácil eles fugirem por aqui do semiaberto do que tentar pular a muralha do fechado. Só em 2016, este já é o terceiro túnel descoberto no Compage. Durante a ação dos policiais, foram encontrados 10 celulares, carregadores, facões, além de uma pistola .40 e 52 munições. E hoje pela manhã, alunos de uma escola aqui da capital fizeram uma caminhada pelas ruas do Conjunto Adrianópolis, na zona centro-sul. Foi uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Quem vê a alegria dessas crianças, pensa que é apenas mais uma brincadeira. Mas o assunto aqui é sério, o combate ao Aedes aegypti. Por isso, a meninada saiu da sala de aula e foi às ruas. Durante a caminhada, eles levaram cartazes, alguns até com o desenho do mosquito. Mesmo debaixo de um sol escaldante, os 280 alunos percorreram algumas ruas aqui do bairro de Adrianópolis, com o objetivo de sensibilizar a vizinhança. No combate ao mosquito transmissor da febre chikungunya, do zika vírus e também da dengue. E eles tinham até um grito de guerra. Fora a vida! Fora a vida! E olha, o Aedes não ficou só na ficção. Também foi às ruas. Como que foi viver um dia de mosquito Aedes aegypti? Emocionante! E todos aqui sabem direitinho o que fazer para acabar com o mosquito. Nós devemos fechar as caixas d'água e as lixeiras e não deixar acumulando água ao redor dos vasos. E para os adultos que ainda não aprenderam a lição, aí vai um recado. Que sempre as crianças consigam, fazendo essa caminhada, sensibilizar os adultos para eles poderem fazer esse bem tão grande. Os estudantes são da escola SESI Alberto Ferreira Vale, na zona centro-sul. A ação foi uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, SESI, em todo o Brasil. Mas antes de ir às ruas, foi preciso estudar sobre o assunto. Através de todo esse trabalho, eles chegam em casa, com certeza, e passam aquilo tudo que eles aprenderam. Até porque, às vezes, as próprias famílias desconhecem. Então, isso é muito importante. É uma via de mão dupla. Pois é, e o Elton, filho da Cristiane, dentro de casa, fiscaliza tudo. Ele diz, mamãe, vamos ver se tem foco, se tem balde com água, bora ver onde tem água. Mas também não é para menos. Peguei dengue uma vez. E o que você sentiu? Uma febre. Segundo a ciência, só este ano, aqui em Manaus, foram confirmados 70 casos de dengue, 57 de zika vírus, sendo 24 grávidas. Por enquanto, nenhum caso de febre chikungunya foi registrado. Os números alertam. Cada um precisa fazer a sua parte. E o cuidado começa desde o quintal de casa até o lixo jogado na rua. Tem que recolher os lixos. A gente também pode aproveitar, como pegando eles, fazer um novo papel. A atividade foi chamada de a indústria contra o mosquito. E vai se estender até amanhã aqui na capital, com oficinas aos estudantes. Jika! Mora! Jika! Mora! Jika! Mora! Em instantes, colisão entre duas motos deixa duas pessoas mortas em Urucará, no interior do estado. E ainda, a gente mostra o malabarismo diário dos motoristas para enfrentar as ruas esburacadas do Distrito Industrial de Manaus. Daqui a pouco! Música Música Legenda por Sônia Ruberti